Música Joelma, vamos, tem festa Vamos, festa do pijama Bicha, deixa eu dormir Vamos, vamos pra festa Festa do pijama, vamos É lixa, eu dormi uma hora da manhã Vem, vamos, vamos, vamos Ai, peraí, deixa eu trocar de roupa Não, vem de pijama, é festa do pijama Ai, arrasou, vambora Tome, tome, gasolina Tome, 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 gasolina Tome, 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 gasolina Tome, tome, tome Eu vou na garupa, papa Eu vou na garupa, papa Eu vou na garupa, papa Vem me deixar maluca Eu vou na garupa, papa Eu vou na garupa, papa Eu vou na garupa, papa Vem me deixar maluca Me chamo pra correr, aceito e não vou parar Botinha envenenada, tu lugar pra acelerar Segura na cintura, aperta a compressão Brum, brum, vai descendo até o chão Vai ter que aguentar É isso aí galera, ArcoFest aqui no Mirage Na cidade de Limeira Festa do pijama E aí vem o TV, é sempre presente E a partir de agora vocês vão conferir o que rolou aqui E vambora girar Que a festa só tá começando E aqui na ArcoFest faz o pijama Olha quem que eu encontro É ela Eriquinha Eriquinha Essa é a SESI Limeira Sempre exigendo o público LGBT da cidade E fala um pouco disso ainda na cidade, né? Falta, mas tá começando a... A engrenar A engrenar, com certeza Aqui tem direto, no resenha, todo domingo, viu gente? Todo domingo no resenha, das seis às dez Agora, domingo agora a gente vai ter um B2B Dois de D escutando lá o palco Vai ser muito bom E foi o que vai rolar a beça Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui Tá mostrando pra gente que a gente existe E cara, a comunidade LGBT é muito grande Então a gente tá aqui pra mostrar que a gente existe Limeira é bem carente E tá saindo por tudo A gente tá gostando, tá amando Gente, Limeira precisa disso aí mesmo E o pessoal vai ficar dormindo em casa? Não! Vem prestigiar as festas Estou aqui no Mirage hoje Amanhã, domingo, depois Estamos no resenha clube Então assim, venha! E essa festa do pijama, bacana, babado? Tá babado, principalmente esse DJ aqui, ó gente Maravilhoso, tá arrasando demais Gustavo Esteves Estou dando close mesmo com o óculos dele É um arraso Estou dando a correga Estou sabendo Vai fazer a xuxa, a lua de cristal na parada Adoro, gosta assim Adoro! Adoro! Finalizar, fala pra gente É, parada 2019, Limeira A senhora vai vir como? Estou sabendo Repórter da Evião TV Adoro! Fazer a apresentação A tonela porra, é Kaip oli Malo, a tonela porrec igual Vamos lá. Eu vou na garupa, papá Vem me deixar maluca Eu vou na garupa, papá Vem me deixar maluca Me chamam pra correr, eu sei que não vou... Cala a boca, essa travesti Olha, aqui hoje não dá Olha, parece um... parece um budro Tá bom? Chega! Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom?